O Atlético Mineiro apresentou o Diego Tardelli, mas o jogador não foi o destaque lá do evento. Ele foi apresentado junto às jogadoras do time feminino do Galo e o mascote Galo Doido fez questão de constranger as atletas. Ele pegou a mão da zagueira Vitória Calhau, fez ela dar uma voltinha, fazendo gestos, nós estamos vendo aí na tela, para dar um rodopio, saiu esfregando as mãos e agora, mais tarde, hoje o Twitter oficial do clube repudiou o episódio e informou que esse funcionário, não deram o nome dele, foi demitido. Uma vergonha que isso aconteça ainda no futebol brasileiro.